Em funando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berro sapopoi, meu pai foi a guerra, não foi, foi, não foi. Fala galera, essa é a nossa 12ª aula de literatura e a gente vai estar conversando um pouco sobre a semana da arte moderna, ou também chamada semana de 22. Contexto histórico. Temos que ter em mente duas perspectivas. A primeira, global. Estava acontecendo no mundo o fim da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava passando por grandes transformações. Segunda, regional. O Brasil estava comemorando o centenário da sua independência. Este é um movimento de caráter extremamente purguense e elitista. Por quê? Eram os filhos dos ricos que foram à Europa estudar e estavam regressando com as ideias de lá. Além disso, teve uma forte influência das vanguardas europeias. Estas, futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, dentre as demais, foram muito importantes para a consolidação desse movimento no Brasil. Para Parnaziano de Cavalcante, a semana de arte moderna seria de escândalos literários e artísticos. Seria de meter as estribos na burguesiazinha paulista. As principais características. Podemos citar o rompimento com a arte acadêmica, o classicismo, como o principal e pré-ponderante, porque a partir dessas a gente consegue deduzir as outras, como, por exemplo, o espanto da população. Essa nova visão da arte criticava o modelo parnaziano por ser tão preso e não se preocupar com os temas. A proposta era uma apresentação de uma arte mais brasileira, com uma aproximação da linguagem mais oral, vulgar, coloquial mesmo. Dentre seus principais autores, podemos destacar o grupo dos cinco. Os membros são... O poema que eu citei no começo do vídeo é um trecho dos sapos, do Manuel Bandeira. Ele foi apresentado durante a Semana de Arte Moderna de 1922. E, apesar de na época ter sofrido muitos rechaços, hoje em dia figura-se entre quase todos os livros de literatura brasileira. E, apesar de na época ter sofrido muitos rechaços,